Novo dia, vai, sim, não é tão complicado não, vamos, vamos, vamos lá, vamos lá, primeiro refrão fechado, o início e o outro aberto, vamos lá, três, quatro, Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer, o impossível, o inatingível, de repente vai acontecer, Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer, o impossível, Nessa parte, eles fecham, o que vai acontecer? Ele vai continuar aberto? Está aberto. Mas ele vai continuar aberto? Aham. Tá bom, porque você sabe que eles fecham, não é? Eu sei. Beleza. Então, continua aberto. Vamos fazer um segundo. A lista está toda aberta. A velha é o grupo de óculos, né? Vamos lá, então, de novo, a parte aberta, tá? Três, quatro, três. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer, o impossível, O inatingível, o inatingível, o inatingível, de repente vai acontecer. Sei. Sei. e que a mesma coisa o que você quer fazer que você pode fazer você pode fazer um golpe faça mais de trás agora tá vindo tudo pequeno né agora você é que vai ser que eu acho é um pouco difícil tá isso que eu ia entender eu quero dizer DELRE Qin C Ki Não tem como cair por causa da harmonia Eu sou diferente E fica assim É pior Nada do mesmo dá para fazer Mas não faça não Então, vai lá do meio, que é para voltar. Não, não, não. Então, essa do final. E aí, você vai lá? Não tem esse som aqui. E aí, até mais fácil, ela já é mais fácil. Vamos fazer esse último aí. De repente, de repente, de repente, de repente, de repente, três, quatro, três, de repente vai acontecer. Isso aí, o que a gente precisa enganar? Sim. A menina da música inteira, olha, só um detalhe aqui na música, o que ele já mostrou ao que creu. É o Piqueiro, né? É o Piqueiro. É isso que você não tá na casa. Esse é o DURB. A gente não vai dar uma apapuração no Facebook, pelo amor de Deus, né? Oi? Vamos fazer um outro corpo. Não, mas vamos fazer que nem a outra, a gente coloca só a boa. Não, nem a boa. A boa nem a boa. Nossa, tudo. Começou assim, né? Você viu? Você não viu? Eu acho que eu achei o Piqueiro. Olha aqui, vamos fazer assim, olha. Tá vendo? Vamos fazer uma outra linha de Contralta aqui também. Que dá pra fazer com uma outra abertura. Que é a alegre aqui, olha. Só vamos dar dois ou um, tá? A alegre aqui. Alegre aqui. Eu vou falar o Piqueiro. O Piqueiro dera hvis é aquele desigualdade. A nove dia... A nove dia... O Piqueiro dera não! A before... A nova hora, a boa hora mesmo. Não não é? Será? Ok. Dia, novo tempo, novo dia, 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 dia. Ai, meu Deus. Calma, calma aí. Gente. Novo dia. Espera aí, Gê. Mano, na frente, olha. Não, não faça não, deixa só. Doi no dia. Novo tempo, novo tempo Novo dia, novo tempo A fé faz aparecer O impossível, o impossível Nossa, vamos todos agradecer Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Um, dois, três Novo dia Novo tempo A fé faz aparecer O impossível, o inatingível É muito tempo 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 O impossível De repente vai acontecer Vamos lá Novo, novo, novo dia Um, dois, três Novo dia Novo dia Novo dia Novo dia Novo 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 tempo Novo dia Novo tempo Novo dia Novo dia Novo dia Novo tempo Novo dia Novo tempo De repente vai acontecer É outra coisa aqui, ó De repente vai acontecer Tá, 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 tá De repente, de repente De repente vai acontecer Tá, 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 tá De repente vai acontecer De repente vai acontecer De repente vai acontecer De repente vai acontecer De repente vai acontecer